Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a cadeira nova da DT3 aqui, o modelo Vita, que é lançamento, tá? É uma cadeira que tá com um custo-benefício muito bom e eu decidi pegar ela aqui pra trazer pra vocês, né? Ela tá bem atrativa pelo preço, parece ser muito boa, é uma cadeira ergonômica que tem um preço muito bom, né? Eu achei bem legal o preço dela. E bora ver como é que ela é, né? Vou fazer aqui um vídeo bem legal sobre ela, vou fazer aqui o unboxing, fazer ela falar um pouco também como é que é a parte da montagem e tal e a gente vai ver como é que ela é de fato aqui, tá certo? Bom, é isso, chega de enrolação, bora logo pra parte do unboxing da cadeira. Bom, bora lá, vou fazer o unboxing aqui no formato POV, tá? Eu espero que seja bem enquadrado aí pra vocês, vou abrir aqui a minha faquinha, né? Ah, deixa eu mostrar antes a caixa, né? Pra caso não tenha ficado muito visível pra vocês aí, tá aqui a caixa, aqui tem um desenho da cadeira, né? O nome dela e tal. É, aqui do lado tem algumas informações com vários idiomas, tem a cor também do modelo que eu peguei, que é a Light Grey. É, acho que do outro lado deve ser a mesma coisa. É, do outro lado a mesma coisa e aqui na parte de trás também a mesma coisa. Bom, bora abrir aqui. É, cara, chegou muito rápido essa cadeira, tá? Não demorou acho que 5 dias pra chegar, sendo que eu moro no norte, então envio bem rápido aí do pessoal da DT3, gostei bastante. Bem rápido mesmo, vou ter que abrir o outro lado. Bom, abrimos aqui. O que que tá escrito aqui? Por favor, não descartar embalagens, sacos, plásticos e acessórios. Você poderá precisar em casa de evolução. Já dá pra ver que ela vem bem embalada, né? Tá tudo aqui com plástico bolha. Vou começar a tirar aqui as coisas. Esse aqui eu acredito que seja o braço dela. São dois, vou deixar aqui de lado. Aqui já tem o segundo braço, também bem embalado, plástico bolha. Negócio aqui que eu não sei o que é. Aqui já é o encosto. Ó, o encosto parece ser bem grande. Vou deixar de lado também. Aqui já tem um assento, né? Cara, o que me interessou bastante nessa cadeira é o fato do assento dela parecer ser bem grande, bem confortável e realmente, cara, pegando ele na mão aqui ele parece ser um assento bem denso. Bem legal, cara. Gostei bastante da densidade desse assento. Bora ver como é que vai ser sentando nele, né? Bom, aqui dentro ficou só a estrela, né? A parte de baixo. Aqui embaixo tem as rodinhas. Cinco rodas aqui. E sobrou aqui o que? Esse aqui é a frente mesmo. Esse aqui é a parte da regulagem da altura da cadeira, né? Pra você regular a altura da cadeira, acredito eu. Tem mais algum ajuste aqui também, não sei o que é. Aqui embaixo os parafusos. Legal de mandar ele em separado, né? Olha só que legal. Vem tudo separadinho. E aqui eu acredito que seja o pistão. Eu vou abrir aqui na parte de cima, bora ver. É, realmente, rapaziada, esse aqui é o pistão. Vem muito bem embalado aqui. Gostei bastante da experiência de unboxing. Bora ver como é que vai ser agora na parte da montagem. Vem essa parte aqui pra cobrir o pistão, né? Porque algumas cadeiras acompanham isso. Muito legal. Vou devolver ali pra caixa dele mesmo. Porque eu ainda vou montar. Então eu prefiro que esteja no lugar, né? Pra casa eu não me... Pra eu não me perder, né? Na hora da montagem. E aqui dentro sobrou só... Acho que é o manualzinho, né? Que tem um QR Code, na realidade. E também... Cara, olha só que legal. Calma aí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Tem mais alguma coisa. Olha só que legal, rapaziada. Veio uma bedzinha. Acho que isso aqui é um adesivo, não sei. É um adesivo? É, um adesivo, ó. Do RT3. Ó, vou colar bem aqui no PC, ó. Bem aqui. Vou colar ali aqui, ó, no PC. E também veio uma... É um chaveiro, né? Eu acho. Deve ver? É isso aí. É um chaveiro bem legal, cara. Olha só que chique. Nossa, muito choro, velho. Vou colocar na minha chave, cara. Bom, caixa vazia. Esse foi o unboxing. Gostei bastante da experiência de unboxing. Tudo muito bem embalado. E agora, bora pra parte da montagem. Ver como é que a cadeira é, né? Bom, como vocês viram, não vem manual, né? Vem só um QR Code aqui pra você acessar o guia de usuário. Mas eu abri aqui no PC, né? Pra ver como é que vai ser a montagem. E eu ainda não vi aqui, mas tem tudo detalhado aqui. Encosta, aceta o braço. Esparafuso e tal. Bora ver aqui a próxima etapa. Apoia a base. Bom, ele recomenda primeiro encaixar as rodinhas, né? Então, bora lá. Bora começar encaixando as rodinhas aqui. Já separei elas aqui, porque eu já imaginava que seria assim, né? Vamos ver se encaixa ela aqui mesmo na minha mesa. Bom, bora lá. Não tem muito segredo, né? Só colocar aqui a rodinha no buraco e apertar. Rodinhas instaladas. Pronto, tá aí. Tá feito. Agora o próximo passo é qual? Apoia a base sobre a folha de EPE. Que acompanha. Ah, tá. No caso, eles recomendaram que a gente faça a instalação da base em cima de uma folha que veio. No caso, eu fiz aqui em cima da mesa, mas não tem problema, não arranhou, tá? Tá tudo tranquilo. Vou passar aqui pra próxima etapa. Eles recomendam que coloque o pistão sobre a base, né? Assim, né? Tá aqui. Cachado o pistão, certo? Cachado o suquinho de gás. Tá, beleza. Cachado o pistão. Agora, são os braços. Usam dois parafusos, arruela. Bom, o próximo passo agora é instalar os braços, né? Já separei aqui os parafusos, que eu vou utilizar as arruelas. Também separei aqui a chavezinha Allen. Bora primeiro tirar aqui o plástico de tudo. Vou desembalar aqui. Aqui é o braço da esquerda, né? O L representa o left. E aqui tá o braço da direita. Já veio mais fácil aqui, já veio meio aberto. Certo, aqui é o right. Tira aqui a parte do assento, né? Tirei aqui. Como eu falei pra vocês, vem tudo muito bem embalado. Então, cara, tá de parabéns aí a DC3 pela embalagem da cadeira. Tá muito show mesmo a experiência de unboxing, como eu falei pra vocês. E tá aqui, né? Bom, esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito, certo? Vou pegar aqui o parafuso com a arruela. Vou colocar a arruela aqui. Vou colocar o parafuso no buraco. Vou colocar com o dedo mesmo, por enquanto. Só pra ver se entra. Tá, um parafuso foi. O outro. Pronto. Muito fácil. Instalação dos braços. Vou instalar o outro aqui e agora depois eu volto. Pronto, rapaziada. Acabei de instalar aqui os braços. Muito fácil mesmo. Não demorei nem dois minutos pra fazer isso. É só encaixar mesmo os parafusos e colocar lá nos buracos certos. Tá tudo certo agora. Agora, bora ver como é que vai ser o próximo passo, né? Terminei de instalar os braços aqui. Tá. Agora, ele recomenda que eu coloque o assento sobre o conjunto da base com o cilindro, né? Deixa eu só ver como é que tá aqui o buraco. Ah, na realidade, faltou um passo aí, né? Tem que encaixar lá o negócio aqui, esse negócio aqui. Faltou encaixar isso aqui ainda, mas não deve ser tão difícil. Eu acredito que isso aqui deve ficar pra frente. Bora ver. Front, ok. A frente é aqui. Então, só me resta colocar os quatro parafusos antes de colocar a cadeira sobre o cilindro. Vou colocar aqui e depois eu volto. É bom que você aperte na diagonal, tá? Apertou aqui, apertou aqui, sobe. Aperta esse, depois aperta esse. Pra que não fique desigual, né? Pra que encaixe todos os parafusos da forma certa. Tá instalado aqui. Agora, realmente, é só posicionar a cadeira sobre a base lá, né? Sobre o pistão aqui. Deixa eu só encaixar no lugar certo. Tá aqui o buraco. Aqui. Espero que esteja dando pra ver, porque eu não tô vendo. Tá aí. Instalado o sobrepustão. Acredito que esteja tudo certo. Bom, bora pro próximo passo. Vou mudar aqui a página. Agora, realmente, é só encaixar o encosto. São quatro parafusos aqui, aqui, aqui. Aqui, né? Nessa parte. Pegar o encosto aqui, né? Novamente. Muito bem embalado. Vou colocar o plástico. Mas cuidado pra não rasgar, né? A cadeira. Porque ela é de mesh. E ela pode rasgar. Tô tomando cuidado aqui pra não fazer nada de errado. Aqui, né? Até sentei aqui no chão pra facilitar aqui. Bora ver se eu consigo colocar. Tô tentando colocar aqui já tem um tempo. Na verdade, eu não consegui. Primeiro eu vou encaixar aqui um lado. Bora ver se vai ser mais fácil assim. Se eu encaixar primeiro um lado. O DT3 tá de parabéns aqui na facilidade da montagem das cadeiras. E tá aí a cadeira montada, finalmente, né? Como vocês viram aí no vídeo, foi uma montagem muito básica, muito rápida, muito prática, tá? Realmente, uma cadeira que tem uma montagem muito fácil. É, eu não mostrei, mas depois que eu instalei aqui o assento, né? O assento não, desculpa. Depois que eu instalei aqui o encosto. Tem aqui também esses plásticozinhos aqui que você pode colocar. Eu não encaixei direito ainda. Dá pra ver que tá, tipo, com o bordo aqui. Mas se apertar ele encaixa melhor. É, tem esses plásticozinhos aqui que é pra você cobrir o buraco, né? Que tem aqui pra colocar o parafuso. Pra ficar com uma montagem um pouco mais uniforme, né? E realmente, essa cadeira tem um design muito bonito, cara. Me agradou bastante mesmo. Cara, ela é muito bonitinha mesmo, cara. De verdade. Aqui na parte de cima tem aqui a tela mesh, né? Que é bem confortável, tá? Já dei uma sentada nela aqui. Mas é bem confortável mesmo a tela mesh aqui. Aqui na parte de trás vocês podem ver também que tem aqui o ajuste pra lombar, né? Pra... Pro apoio pra lombar aqui. Aqui tem os braços, né? Que tem a regulagem aqui de altura, né? Eles sobem e também descem. Bem simples mesmo. E é isso, rapaziada. A cadeira é bem simples mesmo. Não tem muito o que dizer sobre ela, de fato. Isso aqui é basicamente a minha primeira impressão. Vou tá testando ela aqui por um tempo. E eu volto pra mostrar pra vocês um pouco aqui do... Da minha opinião geral aqui realmente sobre a cadeira, de fato, né? O que eu tô gostando bastante aqui já desde o começo, né? Já me atraí bastante por ela. Uma coisa que eu quero salientar antes de falar um pouco sobre a conclusão do vídeo é que, cara, esse assento aqui é maravilhoso, cara. É bem denso, é bem grosso aqui o assento, né? Você pode ver que ele parece ser bem fofo e ele realmente é. É bem confortável, tá? Mas enfim, vamos lá pra parte do review, de fato, né? Pra conclusão e a minha opinião final sobre esse produto aqui, beleza? Bom, pra vocês ficarem aí com a parte do unboxing e da montagem, agora a gente vai pra parte do review, de fato, tá? Quero citar alguns pontos aqui que eu acho importantes e dar a minha opinião final sobre esse produto. Pra começar, não tem como dizer que essa cadeira é feia, né? Sendo bem sincero, o design que ela tem é bem atrativo e muito legal, principalmente pelo preço, né? Ela é uma cadeira que é muito bonita, na minha opinião. E eu acho que pode até ser mesmo uma boa opção pra quem quer usar ela em um escritório empresarial, por exemplo. Todo mundo usando ali a mesma cadeira e tal, eu acho que ficaria bem bonito, até mesmo por ela ter um visual bem sóbrio, né? E bem elegante. E outro ponto a se comentar é sobre a construção dela. A Vita é basicamente uma cadeira feita inteiramente em plástico, com a parte do assento sendo em espuma, com revestimento de tecido, né? Um tecido que eles chamam de soft tex, soft tex, alguma coisa assim. Ela possui também um revestimento em mesh, né? Na parte do encosto, que é bem legal pra cadeira e sim, ela tem um conforto bem legal. Gostei bastante do conforto dela em si. Mas mesmo assim, no total, no geral mesmo, ela é uma cadeira feita inteiramente em plástico e não tem nada que seja em metal na cadeira. Mas isso acaba sendo justificável pelo seu preço, né? É a mesma, porque mesmo sendo em plástico, ela ainda assim tem pontos bem rígidos e ela não apresentou nenhuma falha no período que eu usei aqui. Ela realmente é uma cadeira muito bem construída. Na parte de baixo, ela tem rodinhas feitas em nylon, de 60mm, o que oferece um deslize super bacana e realmente é muito legal de ver uma cadeira que custa esse preço que ela custa, usando uma rodinha tão boa assim, tá? E sobre os ajustes, ela possui alguns ajustes, tá? Não são muitos, mas ainda assim possui alguns ajustes que eu acho legal de citar. Como um ajuste de altura, né? Porque toda cadeira deve ter, né? Pra você conseguir ajustar de acordo com a sua altura, de fato. Ela tem um pistão muito suave, que eu acho que você não terá nenhum problema com o uso prolongado, né? Com o tempo, algumas cadeiras costumam ter um pistão que vai perdendo ali a suavidade, né? De subir e descer e também vai fazendo aquele barulho chato que a cadeira faz. Nesse caso, eu acho que você não vai ter esse problema, porque é um pistão muito bem construído, tá? E também, claro, ela possui ajuste de inclinação, que infelizmente não serve pra caso você queira ficar deitado em uma posição fixa, porque ele não tem trava. Mas você consegue regular a força que você pode fazer pra deitar com a cadeira, né? Lá na parte de baixo, ela possui uma regulagem pra você aliviar um pouco a pressão que você precisa fazer pra ela deitar. E também ela tem ajuste nos braços, o que eu acho que poderia ter também uma trava, né? Porque na posição normal que ele tem, eu achei ele um pouco baixo pra minha altura, mas ele ainda assim é um braço muito confortável e é bem útil de usar, né? Já que ele também tem uma espuma e também tem um tecido que reveste ele na parte de fora, né? E eu achei bem agradável ao toque também. Bem legal ter esse braço nessa cadeira. E por fim, ela possui um ajuste na região da lombar, que não é tão ajustável assim. É até um pouco duro pra mexer, tá? Eu tive um pouco de dificuldade pra mexer ele só com uma mão. Com duas mãos você consegue, tá? Mas enfim, ele tá lá, ele é presente e não é desconfortável, tá? Muito pelo contrário, ele é um ajuste bem válido, tá? Todo mundo sabe que um ajuste pra lombar ali é bem válido sempre. E basicamente o que eu tinha pra falar sobre a cadeira é isso, tá? A cadeira é bem competente, principalmente pelo seu preço, tá? Pra quem tá procurando uma cadeira custo-benefício, a Vita é uma das melhores, se não a melhor opção de cadeira é pelo custo dela, tá? Nos sites principais pra compras aqui no Brasil, ela tá saindo por volta de R$550, R$549, por aí. Talvez em promoção ela saia até mais barato que isso. E no site da DT3 ela sai por R$599. Então assim, por esse preço eu não vejo nenhuma outra opção semelhante, é o melhor a ela. Então basicamente o vídeo foi esse, tá rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado tudo muito bem claro e específico pra vocês aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. É isso rapaziada, valeu por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!